Olá pessoal, vamos ver o vídeo O meu nome falou o horário, ficou de uma da horária e depois eu fui testar a ir no seu veederio Por isso que eu já tinha saído Ficava até as seis, eu ficava bem me atrasando Porque se não liga, tu liga, o hospital liga, todo mundo resolve ligar O hospital está ligando É só horas que estão ligando Confirmar horário de consulta quarta-feira Eles ligam dois dias antes, mas era para ligar antes das quatro Antigamente eles ligavam antes das quatro horas Eles ligavam para confirmar Frio, frio, como sempre Você desce o pé de roupa Um descente frio Desce sempre Liga a porta do carro aberta Se enfia lá dentro do barracão Para ficar bebendo cerveja O que é que acontece? Outro dia alguém vai entrar dentro do carro dele Vai ligar o carro e vai sair Olha o que ele sai dentro do barracão, olha o que é o carro dele Já fizeram isso uma vez Com o cara que tinha vendido o carro O cara pegou o carro Deixou o carro lá aberto A pessoa chegou, montou no carro e entrou dentro E olha, nunca mais ele viu o carro Parece que o carro nem era dele, estava com o carro emprestado O João tinha vendido o carro e ele estava lá fazendo hora para pegar o carro Aí o João foi só preciso de um espaço aqui Aí o povo que tem esse maneiro Compra carro Aí tem de outra pessoa Aí tem um lugar lá e fica lá Forever Se você não pressionar a pessoa não pega o carro Olha bem Olha olha como é que está aí Aqui jogou um barracão Porque deixa eu chegar no barracão Pensa por aqui no Meu amigo Claro que não tem nada aqui com o barracão O povo está jogando boal Ele chega no barracão Vou dar um tempo que você pega É uma matemática É que você está vendo? Aqui Eu vou chamar do barracão Na boca do barracão Ela fica me ligando e não fala nada, eu ligo duas vezes hoje Ela ataca lá, ela fica em números diferentes Aí quando eu atendo, chega na minha cara, você não fala uma palavra em inglês, não sei o que lá, e desliga Tá difícil, gente Eu não tomei a vacina, não sei se está feita, continua inchada e vermelhada Quase que eu não aconselho Ah, tá diferente, gente, deve ser Town e táxi Tá vendo? Aí tem um táxi em cima, com um plaquinho Mas daqui de novo não tem não Clássico Quebrado Vamos falar na sua cidade Esse táxi que você tem na plaquinha em cima Se... Achei esses visitas aí Eu tô sombendo bandido, mas não sempre esquisito Fica completamente estranho Parece adolescente, os adolescentes aqui me dão medo Se eu não a outro, se eu não a parte, me dão medo Sempre esquisito Olha, o cara anda embalado aqui Você tem que esperar o sinal fechado aí Pra você pegar o atravessar aqui, ó Esse é um embalado aqui no raio Pra eu puder atravessar, é que você também não Tem uns macete pra andar na rua Ai, não aguento com isso, filha, gente Socorro Tira daqui Desfrio Ai, ai A gente acha que é engraçado, né? Não entra no canal pra fazer um comentário Nunca agradável Mas bastou o som, o som tá baixo O áudio tá baixo Já vem reclamando Bastou qualquer coisinha Qualquer rindo Qualquer rindo Tem um que me chamou de mentirosa Tem um... É um sinal do áudio Tem um sinal do áudio No quinto dia, pênis, puma, mucosa, que está com o dia de Natal Leg, meia calça, 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 meia calça Eu acho que o papai se cobertou, mas eu sei que a gente está com a minha calça Lá vem um conjuntinho, vem duas calças e um pacotinho, entendeu? Uma sacolinha, olha lá, parece uma ziplope E tem duas blusas, só na que vem, é assim que funciona Vou dar de novo aí, olha Ai, Deus Eu vou tentar agitá-la, olha Eu vou tentar agitá-la, olha Minha de luxo Olha a faceta Eu vou tentar agitá-la Jesus 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 Vamos ver, aqui eu traço uns minutos Essa foi uma delícia pra um beijo de verde Está chovendo então Olha como choveu e depois fica sempre umas poças d'água Jorge faz favor de parar em cima da poça dela Olha o carro como ele está todo E eles não passam inspiração Jesus Aqui o povo manda o carro tudo amassado, gente O povo manda o carro tudo amassado, gente O povo manda o carro tudo amassado, gente Olha a tosse do carro Gente Esses negacionistas estão acabando com o mundo As negacionistas antivacina Covid não acaba Simplesmente não acaba Eu conheço gente, ele já teve sei quantas Covid, sabe, não tomou vacina Tem uns que estão parados aí na segunda dose Não tomaram mais não Escutando a cheia do zap Gente, toma cuidado Você Não tomar vacina Você está correndo Não é só a sua vida De você fumar Você está fumando Aí é só você Mas lasca Não Se você não tomar vacina Ou não atualiza as suas vacinas O que acontece? Você põe risco as outras pessoas Olha o calor aí Quem quiser fazer o churrasquinho Frio É só pegar e fazer Tá tudo certo Tá tudo certo Vocês vão ver que tem o pessoal Não tiraram as decorações de Natal Não tem uns que Tem uns que Outro dia já tiraram Tem uns que não Assim vem essa casa aqui Isso é o pessoal É muito demais O design Todos São gosta muito dessa palestra Essa aqui é uma estrada Isso é um templo Nossa Aqui a gente parece pedra Não tem problema, só o tiro não Nossa, ela acendeu a luzinha A gente tem que tirar A gente tem que tirar tudo, tudo lá Não tem que ter feito um prédio para os outros não A pessoa não te dá um alugio, não reconhece nada Ah, enfim Com quase ninguém vai lá em casa, só eu e Jorge aqui logo ficando liso Ficamos vendo a decoração Olha, fica legal, um pinheiro de verdade, olha Você planta no seu jardim Um pinheiro de verdade Faz as aparações, olha Olha E aí, você tem um pinheiro de verdade Agora tem a arrancar a árvore, né? Vou colocar dentro de casa Bem ecológico Olha Olha só que não tem tirada ainda Vai ficar aí forever Vou fazendo as filmagens e vocês vão ver Que divertido isso aí Ai, todo mundo Ninguém tirou Porque a Carla está forever de 87 Olha Olha bonita isso aqui Olha que lindo Continua Não tirada Gostei desses bengalinhos 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 O carro o pessoal põe aqui na garagem E não põe por onde dentro, olha Todo mundo assim Tirar A garagem Para guardar os Caracos Ferramentas E tal Roupas Os amarras Pequenos Que a gente vai Vá E assim E o carro É melhor A calçada As calçadas Tinha engraçada Essa calçada aqui é bem larga A outra é mais Você corta um caminho Aí está Que bonitinho Olha aí Aí o pessoal não tira E o pessoal não deixa Olha ele querendo Ele deixa forever Ele vai deixando E o que eu faço? Eu gosto Olha, eu amo Acho que vai ficar com a mistura de janeiro Tem um pessoal de uma religião aí Que tem a data de exigir ainda nossa A gente vai tirar os refeiços Aqui, né? O que aconteceu? Assim 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 Está lindo Passou da agência de turma Passou lá no Duas Que é espetacular Fantástico Espetacular e fantástico Eles passam mesmo As reportagens, né? Uma pessoa daqui De New Jersey Acho que foi da Flórida Califórnia, não lembro Que ela estava vindo em passagens aéreas Com desconto Como se fosse para a família, né? Aqui Aqui Não tem um cachê das escolas Não sei o que é para a gente É pet shop Não sei Então A pessoa Onde está? Deixa eu Os porquinhos as pessoas compravam essa passagem só que acontece que a pessoa nunca recebia a passagem ela foi dando um golpe até que um denunciou aí foi aparecendo um monte de gente aí tem um carro que foi assim nem pelo dinheiro não, só dela ser só dela ser presa pra mim tá bom ela ser penalizada ou multada não quer nem dizer claro, ele não vai ganhar o tanto lá que ele perdeu acho que é 4 mil dólares ele foi ajustar a advogada que é caríssimo às vezes ele nem ganha porque tá muito errado não tem que tentar às vezes a pessoa nem é advogada em state a pessoa está errada de querer comprar a passagem mais barata com o preço que é dado por funcionários da américa AINLINE uma pessoa falou que o filho do que ela se der trabalhar no aeroporto aí ela tem direito a passar do aeroporto não sei se ela é piloto agora tem falando aqui a pessoa só tem desconto? não tem do nada enfim não sei se dizer vai responder um lá porque eu traço uns minutos para que essa árvore vai se derrubar vai embora vai embora tem que recolher as árvores agora já estão colocando coisas de valentines Comprar cartucho Com as maris Eu só lembro Entrar e comprar Acho que é legal Bom passo Sem sair desviando eles Finalmente Tinha um rocadinho Com uma mulher Com uma criança De marinas Enfim Deve parar Deve estar no vídeo Só sei te dizer uma coisa Vamos ver se está aberto Essa delicinha A gente conseguiu Um patrão aqui É Se você não gosta Aqui não tem Não tem Só com um dia no esquino Estão feliz aliás Estou de cinco anos Com o recheio de doce de leite Aí derrecha assim Doce Fandamos Então Eu acho Que ele Ou se ele tiver direito Vai gastar muito dinheiro Com o advogado Não recompensa Porque ele vai ganhar E ainda vai ter que pagar O advogado Vai ser até adiantado Ou ele não tem direito A nada Porque está errado também A mulher roubou deles São várias pessoas Bebendo a passagem Mais barata Dizendo que Tals E Eles estão errados Com a Raquel Desligar A gente Beijo E aí E aí E aí